A participação da Sargento Cristiane, ela que é da Polícia Militar de Meio Ambiente. Preso, um infrator, e pesa contra ele o crime ambiental. Foi flagrado aí, colocando fogo numa área de mata. Nós fomos acionados via Copum, para poder comparecer na região limítrofe entre Santana do Paraíso e Belo Oriente, onde, segundo informações, havia um indivíduo que havia sido contido e já estava de posse da Polícia Militar de Santana do Paraíso, na condição de preso, por ter sido pego em flagrante, ateando fogo em região de mata, uma área de preservação da empresa, de propriedade da empresa Senibra. Então, nós deslocamos ao local, fizemos, no caso, a condução do preso. Ele vai ser conduzido pela prática de provocar incêndio em mata ou floresta. E também tem a infração administrativa, que vai pesar em desfavor dele, pela prática da infração de natureza ambiental. Agora, Sargento Cristiane, é até oportuno esta matéria, uma vez que poucas pessoas sabem da gravidade que é estar colocando fogo. Às vezes, as pessoas moram próximo à mata e varrem o terreiro, fazem aquele lixo, colocam fogo. Tudo isso aí pode desencadear um grande incêndio. Sim, com certeza. A gente, ao longo da profissão, já avistou diversos casos. Então, a gente conscientiza a população por meio de trabalhos preventivos, dicas de orientação, fazemos visitas a propriedades rurais, orientando a evitar esse tipo de prática, de colocar fogo, né, em lixo, próximo à região de mata. Sabemos aí que nós estamos adentrando um período de seca prolongada, né, e isso é uma prática que, além de ocasionar danos à saúde da população, também coloca em risco toda a fauna, né, prejudica a flora da nossa região. Então, assim, é algo que só traz malefícios. E, como eu disse anteriormente, tem a prática criminal, né, nos casos de incêndio e também tem a infração administrativa que pesa em desfavor da pessoa. Então, a Polícia Militar de Meio Ambiente consterna a população, orienta, no sentido de não realizar essa prática, tendo em vista o resultado muito gravoso que decorre disso. Outra situação que é importante, né, Sargento Cristiane, se alguém estiver passando uma BR, viajando ou qualquer trajeto que esteja fazendo e visualizar alguém na beira de BR com fogo, colocando fogo, que imediatamente, qual deve ser o comportamento dessa pessoa? Olha, o principal aí é, se tratando, né, acionar 190, ou, no caso, a Polícia Rodoviária Federal, a depender da competência da rodovia, né, e também o corpo de bombeiros, que a primeira medida é mitigar a questão do incêndio, né, evitar danos maiores. E preservar também a segurança e integridade física dos transeuntes e condutores, né, que utilizam a via. Esse infrator de hoje, ele já era conhecido a polícia? Em princípio, não pela prática de crime ambiental. Segundo ele aí, ele teve um desentendimento com a esposa, estava vindo de Itabira, e não tem residência fixa até o momento, né, dada essa circunstância, estaria deslocando para o município de Belo Oriente para supostos familiares. Mas não se trata de um infrator da área ambiental. Tem algumas passagens associadas a tráfico de drogas, mas não é um infrator quanto mais da área ambiental. Mas tem passagens, sim. E os policiais que trabalharam sob comando da Sargento Cristiane? Também nós agradecemos aí, né, a equipe de combate a incêndios da empresa, que foi lesada, né, que eles debelaram as chamas antes de ganhar grande proporção, né, evitando também risco aos condutores. Agradecemos a todos, aos demais militares, a equipe de Santana do Paraíso, né, os militares que se encontram no período de formação, foram de grande valia a interferência deles e é isso aí, é sinergia.